Os depósitos na poupança bateram recorde em 2013. A novidade é o número de milionários que investiu o dinheiro na caderneta. Depois de perder rendimento em suas aplicações, Thais Rosa fez um curso de educação financeira. A aposentada queria descobrir como investir e ter melhores resultados. Acabou deixando de lado ações, CDBs e fundos de investimento. Ela direcionou a renda extra para a poupança. Eu não tenho a perda que tenha outras aplicações, que o imposto de renda vai acabar me tomando a parte do meu lucro. A aposentada escapou de perder dinheiro na Bolsa. As ações das gigantes Vale e Petrobras, que costumavam puxar os índices da Bovespa, despencaram. No ranking global, a Bolsa de Valores brasileira acumulou as maiores perdas de 2013. Os prejuízos causados pelas empresas de Aik Batista também abalaram o mercado. Muitos investidores, principalmente aqueles que desistiram do risco, correram para a poupança. Em 2013, os depostos em cadernetas de poupança somaram 71 bilhões de reais. Um recorde desde a série histórica iniciada em 1995. Em comparação com 2012, a captação aumentou 42,9%. Então, a questão da liquidez, da própria facilidade de você abrir, movimentar uma conta de poupança e segurança. A poupança, a mais antiga e popular aplicação financeira do país, também está em primeiro lugar na lista de investimentos dos milionários. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, segundo o Banco Central, o número de investidores com mais de um milhão de reais na poupança cresceu 160%. Num comparativo com a inflação de 5,51% ao ano, um milhão de reais investidos em CDI, referencial de investimentos de renda fixa, tiveram rendimento de 8,5%. Sobre o valor dos ganhos, ainda incide imposto de renda de 22,5% e taxa de administração. Na Bolsa de Valores, o imposto de renda é de 15% sobre os rendimentos, além das taxas de administração, que variam de acordo com as corretoras. No ano passado, o resultado ficou negativo em 14,94%. Já a poupança rendeu 6,37%, na modalidade à isenção de impostos. A maior parte desses investidores...